Música O segundo congresso internacional Línguas, Culturas e Literaturas em Diálogo vai discutir a exclusão de povos como índios, mulheres, negros e imigrantes. A ideia é entender como o silêncio dessas minorias interfere nas relações em sociedade. Quem se interessar deve enviar um resumo do trabalho para os coordenadores do simpósio até o dia 1º de março. Os temas estão no site que aparece aqui na tela. O congresso será nos dias 16, 17 e 18 de agosto aqui na UNB. A taxa de inscrição para estudantes de graduação é de R$ 50,00. Para alunos da pós, o valor é de R$ 100,00. Este foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.